E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste e o vídeo de hoje tá... Monstro, galera, é o seguinte, eu vou tá invadindo aqui o vendedor, tá, deixa eu botar um acelerar aqui, mas depois galera, eu vou fazer isso aqui galera, eu vou vir aqui ó, pela segunda vez aqui nessa área aqui, boladona aqui galera, mas eu vou vir assim ó, peladão galera, sem roupa pra ver o que que tem de diferente lá galera, pra ver se dá pra você entrar sem armadura, sem as suas roupas lá tá galera, vamos ver aqui, vamos colocar aqui rapidinho a paradinha aqui ó, já chegamos aqui ó, Beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo e vamos que vamos, vamos lá, vamos trocar essas paradas aqui no vendedor, que a gente sempre quer trocar essas paradas no vendedor né galera, é um meio que o Tubarão arrumou no jogo aí, já que a Kefi libera pra gente de conseguir muitos itens de caixote tá galera, o que eu já peguei, cara, cadê a nossa moto galera, cadê a nossa moto, estamos sem a moto galera, estamos sem a moto, vamos ver aqui se nós estamos sem a moto aqui, vamos ter que em casa buscar a moto aqui, porra, não tem cabimento né, Tubarão ficar sem moto, beleza, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó, a moto tá em casa tá, se eu vier pra cá, eu vou gastar 30, e se eu vier direto pra cá galera, eu vou gastar 64, entendeu, eu não tenho, vou botar um correio aqui, eu vou sem moto galera, vou chegar lá sem moto, porque é só pra completar as emissões, vou apertar uma propaganda aqui, vamos lá, 64, 64, rapaz, vamos ver que paradas são essas aqui galera, tem esse evento aqui, ah, aqui ó, pintou um eventozinho aqui ó, clareira de carvalho galera, clareira de carvalho, depois a gente vai pegar e vai naquele evento lá, pra gente ver como é que funciona tá galera, e vamos que vamos aqui galera, vamos que vamos aqui, o que eu quero invadir, haha, moleque, a parada aqui é louca, será que tem atualização hoje galera, vamos ver hein, tomara que saia tá galera, esse aqui é o primeiro vídeo do dia, tomara que tenha atualização hoje, pra ficar louco malandro, o last day hoje, fica topzera mesmo, vamos lá, rapaz é longe galera, é longe demais, olha isso, vamos colocar um entrar aqui, vamos ver, de repente eu não sei né, segunda vez que eu tô vindo aqui, eu não sei o que pode acontecer aqui, tá galera, vamos lá, tomo um boladão aqui ó, sem roupa né galera, sem roupa aqui ó, vamos ver aqui, beleza, completar aquelas emissões lá, demora um pouquinho tá galera, demora um pouquinho ó, ah, você pega esse traje aqui, beleza, vamos lá, rapidão, vamos completar as emissões lá né galera, vamos completar as emissões lá ó, boladão, boladão, e aqui, ah, tem que ativar ó, estando ali, as pá, necessário, concluído, 03, o, vamos ver galera, vamos ver aqui, ativamos aqui, beleza, show de bola, vamos lá hein galera, vamos lá, porra, eu tô achando que isso daqui cara, esse campo de multiplayer tá liso demais galera, liso demais, acredito que eles fizeram isso, é mais por causa de um teste né galera, mais por causa de um teste, beleza, vamos colocar aqui um entrar aqui, gastar 11 de energia aqui, vou ter que gastar mais propaganda galera, vamos lá, vamos colocar aqui, gastar 11 né galera, essas propagandas aqui ajudam demais, pena que só tem 5 no dia tá, pelo menos pra mim aparece somente 5 né, beleza, beleza, agora diz aí pra vocês quanto que aparece aí pra vocês aí que eu não sei tá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa diferente aqui ou não né galera, ou não, tem uns camarada aí ó, apareceu do nada aí, beleza, show, show mandar a mensagem aqui, algum BR, vamos ver, vamos ver se vai, beleza, show, vários play aí, vamos lá, vamos completando as missões aqui galera, pra gente poder ficar de boa tá galera, eu não sei, não acontece nada né, se vocês vierem pelado pra cá, porque vocês pegam aquela armadura lá, beleza, enfim, caiu a parada aí, show de bola, vamos ver se daí que brilha aí o espinho tá galera, não, não tem BR, o tubarão não tá encontrando BR aqui ó, México galera, México, beleza, aqui ó, tem um aqui ó, show, pega aí ó, isso, vamos lá, vamos lá, parece que é espinho mesmo também né, não é, ruptura galera, ruptura ali ó, nível 8, beleza, tem mais uns lá pra cima, mas vambora, vambora galera, vambora, sei que tem gente que não viu o meu vídeo passar aqui, você tem 200 de vida galera, é, aqui você tem 200 de vida, vamos lá, vamos lá que, aqueles seis ali nós não pegamos né galera, não pegamos o do meio ali, China lá, China, ihihihih, moleque, Nada Pisei no bagulho aqui, hein, galera Pisei no bagulho aqui Ah, olha lá, galera Tu quebra o bagulho aqui, mané Com pé, show de bola Beleza, vambora Vambora, tuba Isso aqui aumenta o chat? Deixa eu ver Ah, fica aqui do lado aqui, ó, galera Viu? Maneiro, top Topzera Vamos lá, vamos ver aqui Eu acho que esse não tem negócio de nível, não É sempre a mesma coisa, tá Acho que não muda nada Beleza? A não ser pra vocês conseguirem alguma coisa pra poder invadir o bunker Entendeu? Que tem um lance de dano aí E vamos lá, vamos lá Eu ainda não peguei a manha legal Vou estudar legal essa parada aí De aumentar o dano aí pra gente poder invadir o bunker lá Tem uma paradinha dessa daí Opa Tem um aqui, ó Tem um aqui É meio complicado você achar as paradas aqui, né, galera? É meio complicado vocês acharem a parada aqui Aqui tem dois aqui, mas não sei se tá funcionando os dois aqui Show Vamos completar as missões aqui Agora sim, tuba Agora sim Beleza Cadê? Oi Botar um beleza aqui Que eu acho que esse aqui é BR, hein? Eu tinha que botar meu nome aqui, né? Tubarão Os próximos vídeos eu vou colocar tubarão aqui, galera Os próximos vídeos eu vou colocar tubarão aqui pra gente poder ver Vamos ver o que vai vir ali, ó, galera Espinho, tá? Espinho, show Só que a armadura é pesada, né? Não tem jeito Ah, aquele ali é diferente Esse daí, cara Esse daí é qual? Crescimento Caraca Agora que apareceu o do crescimento aqui, galera Que isso? Da outra vez ele foi o mais fácil, né, galera? Foi o mais fácil de achar foi ele Agora dessa vez aí tá complicado aí, ó Esse daí, se eu não me engano, é de espinho, né? É o ruptura lá A ruptura a gente vai fechar agora aqui, ó, galera Vamos fechar agora aqui, galera Vamos fechar agora aqui É, moleque Estranho Fechamos ruptura aqui, ó, show É, moleque Parada aqui é demorada, hein? Parada aqui é demorada No final ele vai sair lá Porque a gente consegue fazer junto lá, hein, galera Vamos lá Vamos lá Tem sempre que dar essa revoltinha aqui Porque... Até então eu não entendi o objetivo disso daqui, tá, galera? Na moral É uma parada nova que a Kefi colocou Topzera demais Mas até então eu não entendi o objetivo, tá? Ele pegou, tá, galera? Então o que acontece? Tá vendo, ó Ah, esse daqui é porque eu completei A ruptura Vamos ver aqui Mais pra baixo aqui O camarada tá parado ali O play, né? Acho que eu tô pensando em fazer uma live, hein, galera? Se a minha internet estiver boa Vou fazer uma live Pra brincar aqui com vocês Aqui, trocar uma ideia com vocês Aqui nesse mapa Beleza? Mas vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aqui Que... Tem que completar essa missão aí, beleza? Rapaz Bagulhinho demorado É isso, hein, galera? Paradinha demorada da porra, mano Tá vendo? Aqui nós completamos já Ih, aqui tem dois, galera Tem dois aqui, ó Um do lado do outro aqui Que é o crescimento Beleza Dois crescimentos aí, ó Hehehe, moleque Beleza Vamos ver se tem mais coisa pra cá Não tem, né? Parada doida, galera Ó o espinho aqui Pra gente aqui, ó Vai ficar faltando um espinho só Bora Mexicão lá tá boladão, né? Galera, acho que nós encontramos Aqui o espinho aqui, hein, galera? Eu acho que encontramos o último aqui Ó, vamos ver, ó Encontramos o último show Show de bola Completamos a missão aí, ó Ó, completamos Beleza 100% Agora a gente vai voltar lá Vamos lá, galera Vamos lá Ver o que que acontece Na minha invasão passada Eu não fui até o final, tá, galera? Então agora bateu essa dúvidazinha aí Se... Hehehe Se tem alguma coisa interessante aqui Vamos lá, vamos lá Vou botar um correio aqui, galera Opa Opa Vambora Vambora Vamos ver, galera Hehehe Moleque Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de boa aqui Vamos que vamos Que aqui a gente Vai com tudo aqui Aqui a carne de pescoço, galera Deixa o like de vocês aí E compartilha, tá, galera? Tô pensando em fazer uma maratona, galera Aqui é pra gente voltar pra lá, tá, galera? Tô pensando em fazer uma maratona Dois invasões, tá, galera? Vamos ver aqui, ó O que que a gente faz aqui, ó, galera? Ó, beleza Nível acerto, pessoal Pá, não sei o que lá Vamos ver aqui, ó Concluído os três Vamos terminar aqui, ó Beleza Sua chance de causar dano crítico com arma de fogo, galera Eu tenho 24 horas pra dar arma de fogo Dar um dano crítico Esse dano aqui Deixa no comentário, galera O que que vocês acham que pode ser esse dano aqui Valeu, galera? Então vamos lá Vamos lá Deixa eu clicar aqui Beleza Show Cadê? Sai dessa porra Travou aqui Ah, tá seguindo essa tela Dano crítico, galera Vambora Vamos lá Vamos voltar com tudo aí, ó Abriu Beleza Show de bola, galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Que eu queria ver se dava pra gente ir sem roupa Ou não Valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Abriu Abriu Abriu